Opa, muito bom ter você comigo. Se você chegou até essa página, é porque você vai participar da mega oferta de aniversário do Xodó. Isso aí, a mega oferta do novo curso Como Tocar Com Paquinho 3.0, por um valor nunca antes visto, tá bom? Desta vez, o aniversário é meu, mas quem ganhou um presente é você. Você que de repente já tá aí, querendo entrar pro treinamento já há um tempo, né? E tá vendo lá que o valor tá um pouco acima. O valor tá R$ 497, mas eu posso te garantir que nesse grupo VIP aí, da mega oferta, o valor não vai estar nem a metade, nem a metade do preço. Ó, lembrando como tocar com a cavaquinha, é um treinamento vitalício, com três níveis nele para você aprender a cavaquinha. Iniciante, intermediário e avançado. São mais de 27 módulos, são muitas aulas mesmo. E você se inscrevendo por esse valor especial, você vai se inscrever por apenas um valor especial, que eu só vou falar mesmo dentro dos grupos do WhatsApp, né? Então, não deixe de clicar aí e entrar pro grupo. Mais um detalhe, o grupo ficará silenciado durante a semana, pra que o pessoal vá entrando, tá bom? E aí a gente vai interagindo de acordo com a semana. Vai ser semana que vem, uma data especial, eu vou falar pra vocês e vou liberar esse link da oferta lá. Então, seja muito bem-vindo, clique no botão agora e entre pro grupo da mega oferta, tá bom? Saúde e paz, um abração do seu lado do cavalo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto